Música Vem encontrar com Deus Vem entregar sua vida Tua palavra permanece no céu Tu és um Deus fiel Venha falar com Deus Ele o guiará no caminho Todas as coisas obedecem ao Pai Você não está sozinho Venha crescer em Deus Venha entoar seu canto Para curar a dor da sua alma Venha tocar seu manto Para curar a dor da sua alma Venha tocar seu manto A fé em Deus é tudo A fé em Deus nos salva Todo socorro vem do Senhor A tempestade acalma Deus nosso Criador Deus nosso Salvador Vem, ó Espírito Santo Consolar nosso pranto O Deus que me escolheu Fez um milagre em mim Deus de vitória De honra e de glória Esse amor não tem fim Deus de vitória De honra e de glória Esse amor não tem fim A fé em Deus é tudo A fé em Deus nos salva Todo socorro vem do Senhor A tempestade acalma A tempestade acalma Deus nosso Criador Deus nosso Salvador Venha, ó Espírito Santo Venha, ó Espírito Santo Venha, ó Espírito Santo Consolar nosso pranto O Deus que me escolheu Fez um milagre em mim Deus de vitória De honra e de glória Esse amor não tem fim Deus de vitória De honra e de glória Esse amor não tem fim E aí